Muito obrigada, Presidente. Efetivamente, esta audição é audição regimental, portanto, todos os temas é normal que sejam colocados aqui. Devo lembrar que, na semana passada, a CAI teve uma audição conjunta com a COFMA, com o Ministro Centeno, em que todas estas questões foram debatidas. Mas é sempre momento para voltarmos a debatê-las. O que eu gostava de dizer é o seguinte, o primeiro orçamento deste Governo não foi rejeitado pelas instituições europeias. O PPE teria crido isso e tudo fez para que o orçamento fosse rejeitado, mas não foi. E, portanto, o orçamento foi aprovado pelas instituições europeias. Mas gostaria de acrescentar o seguinte, o Sr. Deputado Pedro Mota Soares só teve tempo de ler o título da entrevista do Primeiro-Ministro, porque, efetivamente, o Primeiro-Ministro tem razão. O Primeiro-Ministro tem razão quando faz essa referência relativamente aos benefícios da Alemanha, mas o Primeiro-Ministro diz isso, pelo menos desde o início, que ele é Primeiro-Ministro. E penso mesmo que já ouvi dizer isso antes de António Costa ser Primeiro-Ministro. Talvez, nessa altura, o deputado Pedro Mota Soares não estivesse atento. Mas o Primeiro-Ministro refere frequentemente dois relatórios que foram feitos, na altura do início do Euro, ainda sob a responsabilidade de Jacques Doura, que ele cita, aliás, nesta entrevista, em que se propõe que seja criado um mecanismo que possa combater, que possa compensar o facto dos países deixarem de ter a capacidade de desvalorização da moeda, por um lado, e, por outro lado, os países estarem em condições diferentes no acesso aos mercados financeiros. E, efetivamente, sobretudo neste segundo ponto, a Alemanha tem beneficiado significativamente. E todos nós sabemos qual era a taxa de juro que a Alemanha pagava no acesso aos mercados, a seguir a 2008, signadamente em 2011, e qual era a taxa de juro que Portugal atingiu. E penso que basta olhar para esse indicador, não precisamos de olhar para mais indicador nenhum, para percebermos que, de facto, a Alemanha é beneficiária do euro. E é por isso que Portugal tem estado, desde o início, a tentar que sejam aprovados os mecanismos no sentido de se possa completar a União Económica e Monetária para que o euro seja um instrumento de convergência e não um instrumento de divergência, como tem sido. E, de facto, o Primeiro-Ministro refere esta questão, mas diz também uma questão que interessa lembrar relacionada com este título. E talvez o Sr. Deputado Pedro Mota Soares não tenha tido oportunidade de ler esta parte da entrevista. E o Primeiro-Ministro diz o seguinte, mas aí as diferenças já não são entre países. Dentro do governo alemão, tem o Ministro das Finanças, o Lave Scholz, a defender a posição dos socialistas, aceitando que a função de estabilização deve ser assegurada por um seguro europeu desemprego, e tem a chanceler Merkel a dizer que não. Ou seja, efetivamente, eu penso que esse título é completamente explicado pelo Primeiro-Ministro. E, portanto, não me parece que choque os nossos amigos alemães ou que possa criar uma posição de conflito com a Alemanha. Antes de terminar, gostaria ainda de dizer o seguinte, efetivamente, pelo meu percurso nas questões europeias, conheço efetivamente a proposta da Comissão Europeia anteriores à proposta do Primeiro-Ministro Passos Coelho no que diz respeito aos instrumentos para a União Económica e Monetária. E, efetivamente, as propostas que Passos Coelho faz em 2015 eram propostas da Comissão Europeia na altura da Comissão Barroso e, tanto quanto a minha memória me diz, Durão Barroso deixou a presidência da Comissão em 2014. Essas eram propostas da Comissão Europeia. Se o Presidente Barroso entregou ao Primeiro-Ministro Passos Coelho faça as propostas que eu já fiz para que seja Portugal a meter a bandeirinha, isso pode ter acontecido, mas, efetivamente, se a Sra. Deputada for à procura, encontra essas propostas nas propostas da Comissão Europeia. Para terminar, só gostaria de dizer o seguinte. Ainda sobre a questão dos impostos, que nós já tivemos a oportunidade de bater em plenário, tivemos a oportunidade de questionar o Ministro Centeno, mas há uma coisa que eu gostaria de lembrar. O que a mim me parece é que a posição que o PSD tem assumido nesta matéria e na Assembleia da República está descoordenada com o manifesto do PPE sobre esta matéria. Muito obrigada.